Boas pessoal, eu sou o Blue e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, como vocês já viram no título, eu vou reagir a um vídeo sobre cidades brasileiras e cidades portuguesas. Isto vai ser uma espécie de uma reação só de voz. Eu nem sei se isso existe sequer, é um react só que basicamente vai ser só apenas com a minha voz. Eu não vou aparecer porque infelizmente não tenho muito tempo para gravar com a câmera agora. Então eu decidi trazer aqui este vídeo que é tipo uma espécie de um podcast e ao mesmo tempo uma reação. Eu nem sei bem o que é isto e provavelmente vai ter aí uma gameplayzinha de fundo sobre algum jogo, ainda não sei o que. Provavelmente vai ser tipo de Eurotrack Simulator ou World Conqueror ou assim uma coisa, ainda não sei. Vamos ver se vocês gostam deste formato e é isso, roda a intro. Bom, como eu já disse, hoje eu vou fazer aqui uma espécie de uma reação a um vídeo do canal Brazil Time. O link do vídeo que eu vou reagir vai estar aqui em baixo na descrição. Eu basicamente vou reagir sem eu mostrar a minha cara, vai ser basicamente uma reação só de voz. Eu vou comentar mais ou menos este vídeo e dar a minha opinião sobre algumas cidades brasileiras e algumas cidades portuguesas que tem aqui neste vídeo. Eu sei que vocês gostam bastante quando eu reage a este tipo de coisas. E antes de mais nada pessoal, se vocês ainda não ouviram a minha nova música, ouçam por favor. O link vai estar aqui em baixo na descrição e também deve estar a passar algum card aqui em cima na parte superior do vídeo. Para depois vocês clicarem, depois de verem o vídeo, cliquem lá para vocês ouvirem a minha nova música. Eu sei que nem está assim tão boa quanto isso, mas está mais ou menos. Eu acho que também não está assim muito má e eu estou a planear lançar novas coisas, novas músicas. Então eu preciso do vosso apoio. Então se vocês puderem deixar um like e ir lá ouvir a minha nova música, era muito bom. E é isso pessoal. O link também vai estar aqui em baixo na descrição, como eu já disse, e aqui em cima num card. E também deve estar no fim do vídeo para vocês clicarem. Então depois do vídeo acabar, cliquem lá para ouvirem a minha nova música. Vamos lá então reagir aqui às cidades brasileiras versus cidades portuguesas. Ok, já começou o vídeo. Isto aqui deve ser Rio de Janeiro, se não me engano. Eu não entendo muito sobre o Brasil, então se vocês me puderem ajudar aí nos comentários e disserem alguma coisa que eu não saiba, eu ajudava. Eu agradecia. Eu agradecia que vocês me ajudassem. Ok, deixa eu ver aqui. Isto vai comparar várias cidades. Vai comparar Goiânia versus Porto. João Pessoa versus Braga. Recife versus Lisboa. E Belo Horizonte versus Cascais. Portanto é isso. Vamos lá ver então aqui as comparações que eles vão fazer. Este vídeo tem 8 minutos. Eu provavelmente vou passar algumas partes à frente, porque o vídeo é muito longo. Também não quero que este vídeo fique muito comprido, então eu provavelmente vou passar algumas partes à frente. Mas é isso. Vamos lá ver então aqui as comparações. A primeira deve ser Goiânia versus Porto. Isso. Goiânia. Olha só que bonito. Olha só para estes prédios. Incrível, mano. Olha a bandeirinha lá em cima. Mano, muito bonito. Muito bonito mesmo, a sério. Uma coisa que vocês provavelmente já repararam, vocês e as pessoas que são do Brasil devem saber melhor do que eu, é que no Brasil a arquitetura dos edifícios é mais moderna. Entendem? Tipo, as coisas são mais modernas. Os prédios costumam ser mais altos, a arquitetura tem um design mais moderno, porque o Brasil também é um país mais moderno. Portugal, por exemplo, é um país já com bastante história, já tem muitos, muitos anos. E portanto, normalmente os prédios e os edifícios são normalmente construídos num estilo mais antigo, uma coisa mais histórica. E o Brasil costuma ter umas construções mais modernas. Eu sei que não é sempre assim, mas costuma ser várias vezes assim. Olhem só que lindo. Muito bonito, grande paisagem. Olha o pôr do sol, que bonito. Incrível. Incrível mesmo. Vou pular aqui um pouco o vídeo, a frente, porque se eu não pular o vídeo, depois fica este muito longo, ok? É só mesmo para darmos uma vista de olhos rápida às cidades, ok? Ah, e já agora, pessoal, eu não quero ver nenhum tipo de guerra aqui nos comentários, a sério, pessoal. Tudo na paz. Estamos aqui apenas para nos entretermos, para nos divertirmos. Não é para estarmos a discutir sobre qual é a melhor cidade, sobre qual é o melhor país, ok, pessoal? Tudo na paz, tudo na tranquilidade. Eu não quero ver aqui nenhumas discussões, senão vou ter de eliminar alguns comentários e eu não quero. A sério, pessoal, vamos nos tratar bem todos uns aos outros. Ninguém é mais que ninguém. Somos todos iguais, pessoal. E vamos lá ver então aqui o Porto. Uma cidade que eu já visitei, como é óbvio, porque, não é? Eu sou de Portugal, então é provavelmente a minha cidade favorita. Eu não sou do Porto, mas... Gosto muito desta cidade. Olha só que lindo. Como eu disse, os edifícios costumam ter uma arquitetura mais antiga. Vêem, pessoal? Olha só. Eu já visitei estes locais, porque... Olha o teleférico. Olha o estádio de Boa Vista. Ok, agora temos João Pessoa. Vai comparar João Pessoa. Se eu não me engano, era com Lisboa ou era com Braga? Agora que eu não sei. Era com Braga. Vai comparar João Pessoa com Braga. Eu não sei... Nunca ouvi falar muito desta cidade. Eu já ouvi qualquer coisa sobre esta cidade, mas nunca ouvi assim falar muito. Não deve ser assim a cidade mais famosa. Eu não sei, pessoal. Por isso é que os comentários também servem para isso, pessoal. Qualquer coisa que eu não saiba, esclareçam-me aqui em baixo. Eu agradecia que vocês me esclarecessem. E que me dessem conhecimento, entendem? Vocês que sabem mais dessas coisas do que eu, me digam aqui em baixo, porque eu também não sei. Olha só também. Que prédios tão bonitos. Olha a praia. Que lindo. É no litoral, não é? Muito bonito. Olha só. Olha que lindo. Os prédios todos em fila. Olha a praia. O mar é muito bonito mesmo. Incrível. Muito, muito top. Sério. Muito bonito. Agora vamos ver Braga. Por incrível que pareça, eu nunca fui a Braga. Mas já vi muitas imagens sobre Braga. De Braga, na verdade. E é uma cidade muito incrível mesmo. Muito bonita. Olha só. Não há uma cidade muito grande. Braga não é, não é assim, uma cidade muito, muito grande. Mas é uma cidade muito bonita e também não é uma cidade muito pequena, ok? Mas, tipo, vocês entendem. Não é assim a maior cidade de Portugal, ok? Nem por isso. Mas é uma cidade bastante bonita e tem também muitos monumentos incríveis. O estádio do Braga, por exemplo, é muito incrível mesmo. Sério. Se vocês nunca viram, eu talvez faça um vídeo depois a mostrar algumas coisas de Portugal. Ali do Brasil, alguns estádios ou assim. É muito incrível também, a sério. Agora, vamos comparar aqui Recife. Recife, deixa ver aqui com quem é que vai comparar. Acho que era com Lisboa, não é? Sim, com Lisboa. Olha os barcos. Olha os prédios também. É a tal coisa que eu disse, pessoal. Os prédios no Brasil costumam ser mais modernos. Aqui em Portugal também há alguns prédios bastante modernos, mas não são tantos como no Brasil. Porque o Brasil é um país mais moderno e, por isso, acho que tiveram mais tempo para... E mais espaço livre para construírem edifícios mais avançados. Enquanto que Portugal já tinha o espaço da cidade, já estava muito ocupado com construções mais antigas, entendem? Eu acho... Eu não tenho a certeza, mas eu acho que é por isso que o Brasil parece um país mais moderno. Olha só a autoestrada. Incrível. Agora vamos comparar Lisboa. Lisboa, deixa eu ver... Ah, sim. Era com o Recife. Olha o Cristo Rei de Lisboa. Sim, para quem é do Brasil e não sabe, em Lisboa também há um Cristo Redentor, entre aspas. Eu acho que não é tão grande como o de Rio de Janeiro. Tenho quase a certeza que não é tão grande. Mas, sim, também temos um Cristo Rei, um Cristo Redentor, não sei, em Lisboa. Isto é a ponto 25 de Abril, se não me engano? Acho que sim. É, acho que é a ponto 25 de Abril. Eu acho que a ponto de voz da Gama é maior. Eu já fui a Lisboa, mas foi só de passagem. Nunca estive muito tempo em Lisboa. Mas já visitei alguns locais e é uma cidade muito incrível também. É, é ponto 25 de Abril. Eu não sou de Lisboa, ok? Vocês já devem ter percebido que eu não entendo assim tanto. Já visitei Lisboa algumas vezes, mas... Isto é o Mosteiro de Jerónimos, não é? Acho que sim. Mas foi só de passagem. Nunca lá estive assim muito tempo. Então há muita coisa que eu não sei também. Isto é o Aqueduto? Eu acho que é o Aqueduto. Das Águas Livres, ou lá o que é. Eu acho que sim. Olha só. Agora vamos ver Belo Horizonte. Eu não sei com que cidade é que está a comprar Belo Horizonte. É com Cascais. Olha só. Incrível. Olha só que enorme. Muito grande. Belo Horizonte deve ser uma cidade gigantesca. Olha. Muito bonito. Olha os prédios. Incrível. Olha o estádio. Estádio grande. E agora vai mostrar Cascais. Cascais é uma cidade mais moderna aqui em Portugal. Eu nunca fui a Cascais. Mas... Tipo... Aqui em Portugal esta cidade tem fama de ser uma cidade de pessoas muito ricas. E vocês já estão a ver porquê, não é? Tem sempre casas com piscina e tudo mais. Até há assim uma piada que às vezes as pessoas dizem que... Que é tipo... Que as pessoas ricas é que vivem em Cascais. Porque é uma cidade muito... Tipo, com construções bastante modernas e tem casas muito boas. Olha só. Eu sei que também deve haver pessoas pobres em Cascais, mas... Há aquela ideia... Tipo, aqui em Portugal há aquela ideia que em Cascais as pessoas são todas muito ricas. O que não... Não sei se é verdade, mas... Não deve ser, mas... Enfim. E pronto, é isso pessoal. Como eu já disse, visitem este canal, o Brasil Time. O link deste vídeo vai estar aqui em baixo na descrição. Recomendo que vocês passem por cá e deem um like no vídeo para darem o vosso apoio. Estivemos aqui a comparar cidades brasileiras com cidades portuguesas. Como eu já disse pessoal, é tudo na paz. Não quero ninguém aqui a discutir sobre coisas tão estúpidas como... Com uma diferença de um país para o outro. Pessoal, nós somos todos... Somos todos irmãos, mano. Não há porquê discutir por causa de coisas tão simples, tão... Tão normais, ok? Somos todos... Respiramos todos o mesmo ar. Somos todos iguais pessoal. Não há razão para estarmos aqui a discutir e a guerrear uns com os outros. Portanto, é isso pessoal. Tudo na paz, tudo na tranquilidade. Podem trocar ideias uns com os outros, tudo mais. Mas tudo na paz e no respeito, ok? Respeito acima de tudo. E pronto, é isso pessoal. Espero que vocês tenham curtido deste vídeo que foi uma espécie de uma reação só de vós. Não sei bem o que é que foi isto. Já agora, desculpem lá se a gameplay não estiver grande coisa. Sabem que eu não sou assim muito bom jogador. Faço o que posso, não é? A gameplay não deve estar assim grande coisa. Ainda por cima foi gravada à pressa. Mas enfim pessoal, é o que temos. Deixem like e inscrevam-se. Ouçam a minha nova música, pessoal. O vídeo da nova música vai estar no final deste vídeo. Para depois vocês poderem clicar. E também está na descrição e no card aqui em cima. Vocês já sabem como é que é. E é isso pessoal. Eu sou o Blue. E até ao próximo vídeo. Ainda me lembro quando te vi pela primeira vez. Seria amor o que senti? Não sei talvez. Não sei talvez. Fiquei pasmado a olhar para ti. Perdi a lucidez. Houve alguma cena em ti que me satisfez. Mas tu passaste logo com grande rapidez. Só aí é que me apercebi da minha...